A Rússia segue avançando em quatro regiões importantes na Ucrânia. Vamos destacar aqui Norte, a região mais ao leste ou nordeste, a região mais a sudeste e, por último, a região sul. E vamos falar sobre nada mais e nada menos que a Península da Crimeia. Uma região extremamente importante e estratégica para a Rússia, que foi anexada lá em 2014 e que ainda é palco de poder em todas as dimensões econômicas, béricas, sociais, políticas para a Rússia. E, nesse momento, o maior quadro de prêmios que a Ucrânia poderia adquirir, poderia reconquistar, que seria tomar novamente a Crimeia. Então, vamos falar aqui sobre os preparativos da Rússia lá na região e também vamos conversar ponto a ponto sobre essa mobilização importante que está ocorrendo do lado russo dentro da Ucrânia e que preocupou o estado maior conjunto da Ucrânia antes do inverno rigoroso se instalar definitivamente em toda a Ucrânia e também na Rússia. Então, os dois lados correm contra o tempo para se posicionarem da melhor maneira possível, receber os melhores terrenos possíveis antes que a terra, ela se congele, fique em uma posição desfavorável para ambos os lados. Mas, tudo indica que a Rússia, a hora que chegar este inverno importante, ela tende a reduzir as suas operações militares. Então, temos aqui o artigo que retratamos recentemente, na data de ontem, no areamilitaroff.com, no site, em que a Rússia avança em quatro regiões importantes dentro da Ucrânia. Então, destacando aqui, que nas direções de Volim, Polis, Siver e Slobosnã, a situação não sofreu algumas alterações, não houve formações de ofensivas russas, de grupamentos, mas foi estabelecido certas unidades das forças armadas da Bielorrússia e da Rússia lá na região norte, ou seja, na região de fronteira com a Ucrânia. Então, temos aqui o mapa, aqui no Google Earth, da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, onde provavelmente há um aglomeramento, ou melhor, uma aglomeração de militares ucranianos e militares russos aqui, perdão, militares bielorrussos e militares russos aqui na região. Muito provavelmente não estão imediatamente nas fronteiras, mas ao extremo. Ao extremo sul da região da Bielorrússia, mas sim estão a uma distância mais segura por conta de possíveis ataques que podem ser desencadeados por lado da Ucrânia. Então, há essa aglomeração importante de militares de ambos os lados, russos e bielorrussos, que pode sim fazer frente quando assim a Rússia conseguir posições melhores mais no flanco leste e no flanco nordeste da Ucrânia. Porque aí teremos sim um deslocamento dessas tropas, até então da Bielorrússia, que não entraram no conflito, mas oferece campo, território e espaço aéreo para as operações da Rússia em toda a região norte, em toda a região ali para emprego de mísseis de cruzeiro, em toda a região centro e também na região mais nordeste e norte da Ucrânia. Isso é fato. Retomando, durante o dia, o inimigo, que seria a Rússia, realizou ataques de morteiro e artilharia nas regiões de Seredina, Buda e Riasne, das regiões de Sami, bem como nas regiões de Estrelecha e assim por diante, que é na região ali de Kharkiv. Então temos aqui a região de Sami, a região aqui de Kharkiv, que foi sim, afastou consideravelmente as tropas russas, até a região muito mais ali próxima de Kupiensk. Então você tem aqui um afastamento onde as tropas russas estavam no início do conflito, na guerra e consideravelmente houve esse afastamento das tropas russas em uma faixa ali de até 300 a 400 quilômetros de afastamento das tropas da Rússia e foi uma vitória esmagadora por parte dos ucranianos. Então você observa que Kharkiv sofre ainda bombardeios interessantes, principalmente a região até mais distante dela, por exemplo, a região aqui de Sami, a região de Kharkiv. Então você tem uma distância muito grande. E de onde que estão vindo esses bombardeios? Provavelmente do território de dentro da Rússia. Porque os mísseis, os morteiros, a artilharia da Rússia é muito reduzida. Ela opera de 60 a 80 quilômetros de distância. Já os mísseis de cruzeiro, que não foi neste caso, eles operam ali muito acima da casa de mil quilômetros de distância. E quando empregados dentro de bombardeiros, pode ultrapassar em muito essa distância de ataque, de confronto. Então, vocês têm aqui Kharkiv, vocês têm Kupiensk, Esvatov, aqui embaixo Cremina, Limã, uma cidade importante, Izium também, Lizyshenk, você tem Donetsk, você tem diversas outras cidades importantes, cidades satélites, que fazem parte tanto de Donetsk quanto de Luhansk. E que é muito ainda reivindicada por parte dos ucranianos e por parte também dos russos. É uma batalha interessante que está ocorrendo aqui. Então, retomando aqui, você tem na região da direção de Kupiensk, ou seja, uma região aqui em disputa também, vamos se posicionar, você tem ali também artilharias e ataques importantes de artilharia de bombardeios da Rússia pelos distritos de Kislivka, Tabayvka, Berestov, na região também de Kharkiv e dentro da região de Luhansk. Então, os distritos também de Terni, Torsk, das regiões de Donetsk, ou seja, mais lá embaixo, não próximo de Luhansk, também foram atingidos pelos russos na região de Limã. Ou seja, mas Limã não foi já tombado ali pelos ucranianos? Eles já não tomaram a região de Limã? Sim, eles tomaram. Acontece que esses ataques ocorrem daqui da região da estrada P-66, que é a região de Esvatov, até a região de Kremina. Essa é uma região importante em que a Rússia mantém o seu foco logístico altamente fortalecido e os ucranianos chegaram muito perto da cidade de Kremina. Eles estão ali tentando quebrar essa ponte logística, mas não podem chegar muito perto, porque os russos têm muita logística de artilharia, morteiros, que conseguem afastar essas tropas. Então, tanto as tropas de infantaria, tanto as tropas de cavalaria, muito bem organizadas, não podemos deixar de destacar aqui, para o lado ucraniano, mas elas não podem chegar muito perto, sob risco de serem atacadas por sabotagem e também minas presentes ali na região. Então, isso que é uma dificuldade muito grande da Rússia, dos ucranianos chegarem tão perto ali da região. Então, você tem aqui a região de Soledar. A região de Soledar também é uma região extremamente importante e que muito próximo temos aqui a região de Bakhmut, que é uma região em que é o foco central também da Rússia, que vem brigando para tentar tomar essa região e assim quebrar essa linha defensiva da Ucrânia, que seria uma estratégia da Rússia consolidada e um ganho em menos ali de seis meses e que o último ganho da Rússia foi Severodonetsk. Ou seja, o Putin não tem tido tanta sorte nos últimos tempos, conseguindo ali avançar suas tropas na região da Ucrânia pelo melhor aparato antiaéreo, melhor aparato terrestre neste momento dos ucranianos, que receberam melhores equipamentos que vieram do Ocidente. Ali você tem, na direção de Bakhmut, os russos atingiram as áreas de quase 20 assentamentos, com blindados, morteiros e artilharias e foguetes, incluindo diversas regiões como Soledar, como havia dito, Bakhmut, própria cidade ali estratégica por parte dos ucranianos, mais do lado dos russos do que por parte dos ucranianos, mas que não deixa de ser extremamente importante neste momento. Então você tem a região de Soledar, que ela foi muito massacrada nos últimos tempos e vem ainda sendo massacrada, porque forma uma linha aqui que geralmente esses ataques se fazem presente aqui da região de Luhansk, que é onde a grande parte das tropas da Rússia estão melhores posicionadas, porque se chegarem também perto, como acontece na região de Svatov, se chegarem muito perto podem sofrer também diversos ataques de morteiros e artilharias e também de poder aéreo da Ucrânia, o que seria extremamente prejudicial e mais baixa para o lado russo. Então, é um dado bem interessante que podemos aqui colocar e já na região sudeste, vamos sair daqui da região leste e vamos para a região sudeste de Melitopol, região de Zaporizia. Você tem os russos que infligiram danos importantes de fogo nas cidades de Vremivica, na região de Donetsk, bem como em Zelinipol, Novo Pol e também na região propriamente dita de Zaporizia. Então, você tem um confronto que ocorre ainda na região sudeste e agora na região sul, que é Kersun. Lembra que os russos saíram dessa região que fazia a região à margem direita do rio de Dnipro, eles afastaram suas tropas desta região porque isso já estava quase que certo que o Putin, a Rússia, poderia sofrer uma ofensiva muito danosa por parte dos ucranianos que estavam a menos de 7 quilômetros ali da capital regional, Kersun. Então, os comandantes se reuniram e definiram, vamos retirar nossas tropas daqui da região, vamos colocar aqui na região da bifurcação entre a Crimeia para Kersun e para Zaporizia ou Melitopol. Então, essa bifurcação, uma bifurcação estratégica que já tem há anos, não foi feita agora pelos russos, mas foi feita antes de 2014, antes da invasão de 2014 e serve de abastecimento e logística por parte ali em Kersun, Melitopol, Zaporizia, Donetsk, Luhansk e toda a margem leste da Ucrânia que vem equipamentos advindos ali das margens da Crimeia e é uma bifurcação que estavam concentrando tropas aqui para melhor reabastecimento, melhor reagrupamento, aguardar aquelas tropas de reservistas que estavam vindo através de decreto presidencial de Putin e grande parte dessas tropas estão condicionadas aqui em região de Eslavijansk, Lyssenk, Donetsk e Luhansk para fortalecer um flanco aqui e leste mais poderoso para avançarem contra essas tropas ali na região da Ucrânia antes que o inverno chegue. Por que eles querem isso? Eles querem tirar mais território dos ucranianos para que quando o inverno chegar, o que vai acontecer? Novamente, os ucranianos vão ter mais trabalho para conseguir esses territórios novamente para dar tempo dos russos se reorganizarem, melhorarem seus equipamentos, principalmente de inverno, equipamentos que vão ser substituídos para enfrentar aquele gelo, aquela terra mais dificultosa, que desliza fácil, que você tem que ter uma atração melhor ou equipamentos que melhorem a atração. Então, tudo isso condiciona para o sucesso ou fracasso de um conflito. E aqui onde eu quero entrar, que são as atividades na Crimeia. Na Crimeia, nos assentamentos de Mzovodny e Shunomorsky, as autoridades russas intensificaram as medidas administrativas, policiais e contra-espionagem. Qual que é o interesse da Rússia fazendo isso? Você melhora o foco de segurança e defesa. Para que? Evite, por exemplo, sabotagens ou infiltração de indivíduos não autorizados ali na região. Por exemplo, indivíduos que podem plantar minas, indivíduos que se passam por russos ou cidadãos ucranianos comuns. Isso pode ser prejudicial, principalmente no inverno, para a Rússia, que tem ali a região da Crimeia, a Ponte de Kirch, outras áreas férreas, vias rodoviárias, como de extrema importância para o seu poder logístico e de incremento do poder bélico para as regiões da Ucrânia que eles estão brigando. Então, vocês estão observando aqui diversas trincheiras que foram formadas pelas tropas russas. Até mesmo, vocês observam aqui, provavelmente, para cá, existe algum resort ou algum tipo de estabelecimento que oferece condições para turistas permanecerem ali na região. Mas, parece que não vai ser mais autorizada a permanência ali na região de civis. Por quê? Vai ser uma possibilidade, uma terra, uma área que pode sim receber ofensivas da Ucrânia a partir deste inverno. Porque os ucranianos já estão recebendo equipamentos mais avançados, de uma linha de frente mais avançada, de curta, médio alcance, principalmente de embarcações. Ah, mas a embarcação, a marinha ucraniana não faliu? Não faliu. Existe ainda uma possibilidade deles incrementarem, por exemplo, mais drones navais remotamente controlados. Então, você tem aqui uma linha de trincheira que foi feita em zigue-zague. Isso também melhora a drenagem da água e também serve de apoio durante os combates. Então, para finalizar, há um trabalho de fortificação que estão sendo realizados no território da Crimeia sob o meu controle com o objetivo de garantir a segurança de todos os crimeanos. Quem disse foi o Sergei Asilnov, que é o governador da região nomeado por Moscou na região da Crimeia. Então, temos aqui um aparato enorme, principalmente aqui a ponte de Kirsch, que é extremamente importante para a Rússia, que abastece a Crimeia e as regiões de Kirsch, o Meritopol. E a Crimeia, hoje sim, é considerada o maior prêmio que a Ucrânia pode receber reconquistando esta península que pertence oficialmente aos ucranianos. Isso não tem dúvida. Inclusive, os russos dominaram todas as regiões de offshore, regiões de onshore, entre outros fatores energéticos que melhoram a economia dos russos, mesmo sofrendo sanções destes recursos energéticos que não podem ser comercializados na região da Europa e em outras nações. Mas que a China e outras também nações fazem-se comércio livremente e não têm medo de outras sanções por parte do Ocidente, principalmente a China, que os Estados Unidos, por exemplo, não são loucos de sancionarem, de fato, os chineses de Xi Jinping. Então, este foi mais uma abordagem mais ampla do terreno que está acontecendo neste momento e que pode acontecer, como ali uma concentração mais forte na região leste, que pode ganhar mais terreno para o lado da Rússia. Por isso que essa organização, por parte dos ucranians, é importante neste momento para que eles permaneçam preparados, não percam mais terreno para que o inverno eles possam se reorganizar e ganhar mais terreno. Porque isso é óbvio. A Rússia vai reduzir as suas operações para melhor se reagrupar e fortalecer o seu poder bélico. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês até este momento. Convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação, curtirem o vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando e orientar outros e também ofertar este vídeo para outros aqui na plataforma no YouTube. Convido vocês também a doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areameritaroff.com. Isso vai ajudar e muito o canal a se manter diariamente com as notícias, com as análises aqui no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Área Militar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.